Artistas da Meu Rodapé. Há quem nasça artista e há quem se desenvolva como um com o passar da vida. Lucas Castilho se enquadra na segunda opção. Seu primeiro projeto artístico veio aos 25 anos, em 2019. Mas, desde então, não parou mais. Lucas encontrou na pintura de murais e telas a sua principal forma de expressão. Em nossa galeria, você encontra obras exclusivas deste talentoso artista mineiro, que cria novas plantas a partir de sua fértil imaginação. Conheça todas as obras disponíveis em nossa galeria e compre agora mesmo em meurodapé.com. Meu Rodapé. Transformando o mundo através da arte.